Tão feliz de receber o Dr. Bento aqui, ele que hoje já participou desse programa. Que honra recebê-lo, de verdade. Que bom que deu certo do senhor vir. Muito obrigado, é um prazer, você sabe, muito bem disso. Pra nós é uma honra. Na época da Claudete que o senhor vinha aqui? Na Claudete, ixi, se for... Veio com a Claudete, veio com a Kátia, veio com todo mundo. Com a Kátia, com o Ronifon. Com o Ronifon. Já vim, nossa... Nossa, eu já vim há muito tempo, nem vamos falar sobre isso. O bom filho a casa torna. Exatamente, mas é uma delícia, é uma delícia estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Estou conhecendo o senhor pessoalmente aqui, mas já sou fã há muito tempo. Muito obrigado, Regina. Obrigada. É um prazer. Obrigado. A gente vai falar sobre a diferença entre mioma, pólipo e cisto. Ok. São coisas diferentes, de fato? Nossa, superdiferente. Primeiro, da onde surge o mioma, da onde surge o cisto, da onde surge o pólipo, de que célula que surge, é completamente diferente. O mioma é um tumor sólido, é um tumor sólido, benigno. É o mais frequente da genitália feminina. O pólipo é um tumorzinho também benigno, que aparece dentro do útero, na cavidade uterina. E o cisto? O cisto pode ser fisiológico. Toda mulher tem um cisto. Todo mundo fala assim, ah, como é que foi lá no ginecologista? O marido pergunta para a mulher e fala, como é que foi lá no ginecologista? Ah, o doutor falou que eu tenho um cisto. Ah, caramba, vai ter que operar? Não, cisto folicular é um cisto que aparece todo mês. Quando a mulher chega no 14º dia do ciclo menstrual, ela tem um cisto folicular que mede em torno de 2 centímetros. No ultrassom, isso parece uma bola, uma coisa grande, que o médico fala, olha o cisto que você tem. Mas é um cisto folicular, é benigno, toda mulher tem e deve ter, antes que ela ovule. Depois que ela ovular, aí sim, ele desaparece. Ele desaparece. Então, dependendo do dia que eu vou fazer o ultrassom, ele pode aparecer ou não. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você quer fazer um ultrassom para saber se você ainda tem possibilidade de engravidar. Você deve fazer esse ultrassom no comecinho do ciclo menstrual. E aí, nós vamos contar os folículos de grafo. São pequenos cistinhos que tem dentro do ovário, para saber, dependendo do número que você tem desses folículos de grafo e desses cistinhos, você está mais fértil ou menos fértil. Uma maneira da gente saber a reserva ovareira. Porque hoje a mulher, o maior problema da mulher, ela está deixando para engravidar mais tarde. A reserva diminui. Saber se 35, 36, 37 anos de idade, ela está ok para engravidar. E não está ok, né? Quer dizer, é problemático. A mulher deixar para engravidar depois dos 35 anos de idade, é problemático. Ela tem que procurar o médico antes. Se não for engravidar, então, congelar seus ovos. É a única maneira que ela tem de parar, então, esse envelhecimento folicular, esse envelhecimento ovular, esse envelhecimento das células. Não tem jeito. Envelhecer, a gente vai envelhecer. O que essa imagem nos ensina, doutor Bento? Olha, o que a gente tem aí? Primeiro, no centro, temos o útero. O útero, a mulher, ela tem um número mágico, que é 7. 7 centímetros mede o útero, 7 centímetros mede a vagina. É mesmo? E 7 centímetros mede a tuba uterina. Então, de uma maneira geral... Isso em toda mulher? Não, tem algumas que calçam 35, tem outras que calçam 40, não dá pra saber. Mas via de regra é o 7. Mas via de regra é o 7, 7, 7. Que coisa! Então, ela tem 7 de vagina, olha lá, 7 de vagina. Tem 7 de útero e 7 centímetros de tuba uterina. Então, no centro, a gente tem o útero, depois a gente tem as trompas de falope, as tubas uterinas, e depois nós temos o ovário. E nesse ovário, olha lá, tem um cistinho, que é um cisto folicular. É aquele que eu falei, que tem 2 centímetros. Quando a tuba uterina, quando o ovário está produzindo aquele folículo, que é o folículo fisiológico, a tuba uterina está solta dentro do abdômen da mulher. E ele, por uma quimioatração, olha só o que é a tuba. Por uma quimioatração, ela abraça o ovário, suga o óvulo, porque o óvulo, ele não tem perninha. Se você deixar o óvulo aqui, ele fica. Ele vai ficar. Se você coloca o espermatozoide aqui, ele sai correndo. Ele tem cauda, então ele vai embora. O óvulo, não. Ele precisa de um meio de transporte. Ou é metrô, ou é ônibus, ele precisa de um meio de transporte, senão ele fica parado. E ele precisa se movimentar para encontrar com o espermatozoide. E esse meio de transporte, quem faz é a tuba uterina. Então, suga, então, esse óvulo e vai por movimentos peristálticos e microcílios que estão dentro da trompa, vão trazendo esse óvulo para encontrar com o espermatozoide. Encontrou com o espermatozoide dentro da trompa? Aí, ele, aquele embrião, já não é mais óvulo, já não é mais espermatozoide, já é embrião, já fecundou, já é a primeira célula germinativa, então está começando a se desenvolver. E ele vai, continua esse transporte até chegar no útero. Você sabe quanto tempo demora, depois da fecundação, para chegar nesse transporte dentro das trompas, para chegar até o útero? Três a cinco dias. Três a cinco dias. Eu acho que se você começar a andar agora e for até Santos, você chega primeiro do que o embrião dentro do útero. É impressionante. Que interessante. Então, a tubulterina é um órgão muito sofisticado. E de extrema importância. E de extrema importância. Então, é um problema muito sério quando essas trompas não funcionam adequadamente para a mulher quando quer engravidar. Então, você viu que tem um cisto ali, foi desenhado, muito bem desenhado, mostrando o cisto folírico antes da postura ovular. Depois que há o rompimento desse cisto, ele desaparece, e aí o óvulo começa a sua andança, a sua caminhada ao espermatozoide. Acho que a gente tem outra imagem de mioma e pólipo. Vamos ver o pólipo primeiro. Esse é o pólipo. O que é o pólipo? O pólipo é aquela carninha esponjosa, ele parece um badalo de um sino. Ele pode funcionar, por exemplo, como se fosse um diúmdo, dispositivo intuterino. Então, quando a mulher quer engravidar, ela tem que retirar esse pólipo. Se o pólipo não tiver sintoma, não precisa tirar o pólipo, principalmente se for pequeno. Mas se o pólipo começar a dar hemorragia, se o pólipo começar a dar dor, dor durante a menstruação, começar a aumentar, ou em mulheres acima de 50 anos de idade, mulheres menopausadas, aí lógico que esse pólipo deve ser retirado. Mas se não, se forem mulheres jovens sem sintoma, você pode só observar. Você vai fazendo ultrassom, pelo menos a cada seis meses, você vai observando. Então, tem que retirar todos os pólipos, não sei se queira engravidar ou se tem sintoma. Perfeito. E agora sim, uma imagem do mioma. O mioma. Bom, os miomas do útero, como eu te falei, é a tumoração mais frequente da genitália feminina. Mais de 80% das mulheres tem mioma. Quase todas. Quase todas. A maioria das mulheres tem mioma. A maioria. Então, como eu falo para minhas pacientes, nós só estamos fora do hospício porque nós estamos em maioria. Se os loucos fossem a maioria, a gente estava lá dentro e eles estavam aqui fora. E a mesma coisa do mioma. Quer dizer, o mioma, ele... A grande maior parte dos miomas, eles não crescem, eles não dão sintomas e a mulher vai morrer com esse mioma. Pequenininho, dentro do útero, sem mexer. Agora, existe 20% desses miomas que crescem. O porquê a gente não sabe. É uma influência hormonal. Mas por que uns crescem e outros não crescem? Mistério. Provavelmente genético. Normalmente são mulheres que têm miomas, tia, irmã, mãe, com mioma. E aí, quando eles crescem, eles começam a dar sintomas. Esses sintomas podem ser uma hemorragia. Esses sintomas podem ser cólica, dor pélvica. Esses sintomas podem ser, dependendo de onde está o mioma, ele pode comprimir a bexiga. E ela tem, então, sintomas urinários, dificuldade para urinar, tem que acordar à noite para urinar. Frequentemente ela vai urinar e urina pouco. Ou ele pode comprimir o intestino, então ela tem dificuldade para evacuar. Então, não deixa crescer o mioma. Procure o médico. Quando você tiver o primeiro sintoma, se tiver que fazer alguma intervenção, que faça quando o mioma é pequeno. Não deixa ele crescer, que ele pode crescer, ele pode atingir um tamanho, tamanho de uma melancia, quase. É mesmo, eu ia perguntar. Se deixar, é o tamanho de uma melancia. Aí, não dá mais para fazer por vídeo laparoscopia, retirar só o mioma. Aí, não dá para fazer uma intervenção com uma embolização. Aí, não. Você tem que fazer uma laparotomia para retirar esse mioma. Então, evite isso. Procure o médico. Não fique com medo. E outra coisa, ultrassonografia não é tratamento de mioma. Se você tem um mioma, ah, não, eu estou fazendo o meu controle lá, ele está crescendo, mas eu faço ultrassom a cada três meses. Não adianta. Com ultrassom, ele não vai parar de crescer. Se ele está crescendo, você tem que fazer uma intervenção. Que tipo de intervenção? Existem vários medicamentos que o seu médico vai te orientar para você tomar, para evitar que ele cresça. Perfeito. Que aula, né? Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouco. Perguntas para o doutor Bento, começando agora. Vamos embora. Muito obrigada, por gentileza. Muito obrigada. Patrícia, eu retirei o pólipo em dezembro e o meu médico indicou parar com o anticoncepcional para evitar pólipos novamente. Isso procede? Procede. Por que procede? Você teve o pólipo. Então, uma tendência que você tem desse pólipo. Esse pólipo normalmente aparece por uma influência hormonal. Na época que você está ovulando, você tem uma produção excessiva de um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio foi feito para a mulher para deixar ela mais bonita. Para deixar ela mais atraente. Por isso que aumenta na época da ovulação. Porque a natureza quer que a mulher engravide. A natureza quer que haja procriação. Então, por isso que aumenta tanto o estrogênio na época da ovulação. Muito bem. O que o seu médico fez? Se o pólipo, então, é causado, causado não, mas ele pelo menos aumenta por causa do estrogênio, o que o seu médico pensou? Então, vamos diminuir essa quantidade de estrogênio através da pílula anticoncepcional, porque aí ela não ovula, ela não tem excesso de estrogênio, então não vai ter mais pólipo. Ele pensou certíssimo, é isso aí. O que ele faltou de fazer é explicar para você o porquê, que é uma coisa tão legal para saber, tão interessante essa fisiologia, como que a natureza fez. Você quer um segredo? Quando a mulher quer agradar numa festa, ela quer estar bonita numa festa, ela quer estar radiante nessa festa, faça a festa no dia da ovulação. Porque ela vai estar bonita. Ela vai chamar a atenção de todos os machos da festa, porque o macho vai sentir pelos ferormônios que ela está lá. Fala assim, o excesso do estrogênio, fala assim, nossa, só lá a mulher. É fisiológico? É fisiológico. Então, é uma coisa animal. Ela fica mais bonita. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram mulheres que estavam para menstruar, tiraram uma foto, pá, e pegaram as mesmas mulheres, com a mesma roupa, mesma maquiagem, na época da ovulação. Diferente. Mostraram para os homens. Qual é a foto que ela está mais atraente? 95% dos homens acertaram época da ovulação. Que coisa. Fica diferente. Que coisa. Próxima pergunta, enviada pela Helenice. Quem tem miomas, pode fazer reposição hormonal? Pode, Helenice. Porque a quantidade que se usa na reposição hormonal é menor daquela quantidade de hormônio que ela já tem produzindo. Então, ela entrou na menopausa. Ela não produz mais estrogênio. Com essa diminuição de estrogênio, a tendência é o mioma diminuir. Então, se faz a reposição hormonal e a reposição hormonal nunca é feita só com estrogênio. É feita com a progesterona, é feita com a testosterona, é feita com a deídeo e a tendosterona. Quer dizer, e você também vai ficar sob controle médico. Quer dizer, você começou a usar o estrogênio, começou a aumentar o mioma, opa, essa quantidade está muito grande para esse mioma. Vamos estudar o que está acontecendo. Às vezes não é um mioma, pode ser outra coisa. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Helena. Qual a diferença entre ovários policísticos e cistos do ovário? Um problema pode causar o outro? Não, nada a ver. Quer dizer, cisto do ovário não tem nada a ver com ovário policístico. Ovário policístico não tem nada a ver com síndrome do ovário policístico. Ovário policístico, uma menina, uma adolescente que vai fazer um ultrassom, vê lá nos seus ovários vários cistinhos. São aqueles folículos de grafe que eu falei para vocês. Isso quer dizer que ela é fértil, que ela tem muito óvulo. Isso quer dizer que ela é jovem, não tem problema nenhum. É ovário policístico. Perfeito. Agora, a síndrome do ovário policístico são as mulheres que têm aumento de pelo, aumento de acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, aumento de peso, dificuldade para engravidar, irregularidade menstrual. E está tudo ligado a uma alteração metabólica do organismo dela, que faz com que os ovários fiquem com vários cistinhos pequenos. Então, é outra coisa completamente diferente. E síndrome do ovário? Síndrome do ovário é um síndrome do ovário, que pode ter sépto, pode ter... Tem cistos que têm dente dentro, que têm gordura, tem cistos que têm sangue e tem cisto que têm câncer. Graças a Deus, é raro. É o câncer mais raro da genitália feminina, é o câncer de ovário. Não, acho que só perde por câncer de trompa. É, câncer de trompa realmente é o mais raro. Mas depois, é o câncer de ovário. Então, cisto é completamente diferente de ovário policístico e da síndrome do ovário policístico. Três situações completamente diversas. Completamente diversas. E um não dá outro. Um não dá outro. Sim. Mais uma pergunta enviada pela Margarete. É verdade que os pólipos podem virar câncer? Então, Margarete, isso é super estudado. Não tem ainda um consenso médico de que isso possa virar câncer. O que se acha é que quando a mulher tem pólipo, o médico examina, ela tem um sangramento e ele vai e tira esse pólipo. Mas ela, junto com o pólipo, ela tem já um câncer de endométrio. É isso que se acha. Um câncer localizado só no pólipo é muito raro. É muito raro, muito raro. Mas o consenso geral é aquilo que eu te falei. Pólipo em meninas jovens, sem sintoma, deixa lá. Só seguir pelo ultrassom. Em mulheres mais velhas ou que tem algum sintoma, que tipo de sintoma? Hemorragia, dor na menstruação ou que está atrapalhando para engravidar, tem que tirar. Pronto. Tão claro, né? Tudo tão claro, bem explicado, com uma segurança. A gente vai ter aqui o doutor Lee, que também é médico, ele vai fazer um bolo de laranja com a casca de laranja. O doutor Lee, ele foi meu, quando eu era residente, ele era meu interno, ele era estudante. Olha, na mesma universidade? Sim, no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo. Que legal, doutor Bento. E ele sempre foi muito inteligente, sempre foi muito avançado para os nossos tempos. E eu fiquei muito feliz em saber que ele está aqui agora cozinhando. Pois é. Você vê que médico cozinhando. Cozinhando. E depois dessa época do Hospital das Clínicas, vocês voltaram a se encontrar ou não? Não. Ah, então vai ser hoje. Não, eu encontrei com ele há duas semanas atrás, aqui no programa que você não estava, sabe? Ah, é verdade. Mas então foi aqui o encontro. Foi aqui. Que legal, que legal. Então, o senhor tem disponibilidade para ir para a mesa? Sim, sim, sim. Ah, então pronto. Então pronto, teremos... Não, daqui a pouco. Ah, então vamos. Daqui a pouco eu ainda vou ver a transformação do Silvio Rezende, vou conversar com uma história de superação, vou cozinhar com o Lee, aí nos encontramos na mesa. Doutor José Bento, médico ginecologista, muito admirado por todos nós. O site do doutor José Bento é drdodtor, drjosebento.com.br. drjosebento, tudo junto, ponto com, ponto br. O Instagram é arroba josebento, tudo simples, arroba josebento. Nos vemos na mesa. Até já. Estou muito contente de recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.